No Império Romano O Franzinho e Divino iria nascer em Belém Com muito zelo, arrumei o cabelo Peguei o mais belo camelo pra ver o guri Do escravo e canela, do bolso da cela Segui a primeira estrela cadente que vi Eu sou o rei do cardamomo Da salsa e da eva chá O rei da pimenta do reino, quem é que vai levar? Eu sou o mago do cravo da índia Do reggae e do tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Pimenta da Jamaica, quem é que vai levar? Era meio-dia, minha estrela guia Deixou-me ali na Bahia do Guajará Tirei a casaca, montei a barraca Embaixo da placa, bem-vindo a Belém do Pará Porque eu fui parar no Pará Se eu não gosto de sol, de sol Segui a estrela errada E peguei um ciclone tropical E fui parar lá no Pará Antes do carnaval Passava da hora de eu ir embora Vi uma senhora lá fora, não tinha ninguém Falei que queria encontrar o Messias Trazia especiarias pra dar pro neném A moça era sábia, cheia de lábia Me disse que lá pra Zarabe ou até mais além Que eu não fazia ideia Mas na Galiléia havia uma aldeia Que tinha o nome de Belém Também Eu fui parar no Pará Se eu não gosto de praia Ah, porque eu fui parar no Pará Se eu não gosto de sol, de sol Segui a estrela errada E peguei um ciclone tropical E fui parar lá no Pará Antes do carnaval Eu fui parar lá no Pará Eu fui parar lá no Pará Eu falei que o Senhor Jesus é o frio É o frio É o frio É o frio Hoje minha vida é simplória Mas satisfatória Não entrei pra história Nem fiquem famoso Eu sei No Natal eu rezo com velas acesas E no ver o peso Na véspera eu viro um rei Eu viro o rei do cardamomo Da salsa e da eva chá O rei da pimenta do reino Quem é que vai levar? Eu viro o mago do cravo da índia Do reggae e do tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Pimenta da jamaica Quem é que vai levar? 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 Obrigado.